Promoções imperdíveis para deixar o sonho ainda mais tranquilo e saudável. E olha só quanta dica bacana da Mega Sonho Colchões. Sono merecido, descanso tranquilo em um colchão confortável e sob medida. Na Mega Sonho Colchões, saúde para toda a família. Colchões, cama boxe e acessórios com a certificação de qualidade das principais marcas do mercado. E são muitas promoções. Colchão Castor Espuma D33 na medida solteiro de 0,88 por 1,88 por 18 liso. Só 10 vezes de R$ 42,90. No cartão e sem juros. Detalhe, colchão com os selos do Inmetro e do Pro Espuma. E tem muito mais. Olha só esse conjunto Queen sob medida e confortável em 10 vezes de R$ 129,90. Entre os lançamentos, o Ecoflex da Flex do Brasil. Macio, confortável e com espuma de altíssima tecnologia. As ofertas permanecem, elas estão continuando agora para agosto. Aliás, tem até produtos que nós fizemos a oferta bem no final de julho e está continuando agora em agosto. Mas o primordial mesmo é você dormir bem e cuidar da sua saúde. Muitas vezes o produto em oferta não é aquele ideal para você. Mas nós temos outros que têm várias ofertas. Sempre está com preço bom. Tchau, tchau, tchau.